e vamos reagir a pegadinha do powerlifter profissional o que que é um powerlifter é um cara que levanta muito peso esse cara tá bombadaço no YouTube fazendo aí milhões e milhões de visualizações com vídeos que ele se veste tipo de zelador da academia uma pessoa iniciante e vai lá pega uns pesão mano a galera fica aí em choque e mano tem uns maluco um giga aqui na hora mano o cara tá tipo de zelador mesmo limpando os bagulho que legal né e olha o limpador dele e ao jeito dele limpar é maravilhoso né muito pesado preciso limpar aqui embaixo ele é entrometidão né quase parou na foto ali da na verdade mano a galera olhando ele deve dar meio que dó assim tô falando na hora que ele pegar os pesos lá né falar que vai pegar quero ver na hora com os grandão lá posso tentar o maluco vai falar mas o chá está muito sujo muito bonito a foto na vida a foto é a foto bonita a natureza coloca o Winx o Winx o YouTube sei lá do cara ele ele pediu para usar o cinturão mano é isso é possível né é possível não tá então é uma técnica muito boa elogiou a técnica da menina o quanto foi o cara foi tirar foto com ela e aí que dá hora que dá hora Não, mas ali com a menina tá levinhinho. Não, 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 não. O cara foi tipo, vou ajudar você. Não, calma aí, deixa eu peitar aqui. Não, esqueci. É bom voltar aqui, ficou muito bom, velho. Olha a cara do grandão de regata. O grandão, não, mano, não mexe aí, velho. Tá pesado essa... O cara não mexe não, tipo... Ó, ele meteu um easy, velho. Ó, easy. Muito bom. O grandão desacreditou, mano. Olha, ele sacou pra tirar foto, se liga. Que da hora, mano. Surreal. Nossa, velho. A cara do maluco, a cara do maluco. Não, o grandão tá desacreditando ainda. Sossegando é o limpador. Ele vai voltar lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a cara do grandão agora. Vamos ver. Vamos ver. É uma boa forma. Ok? Ok. Eu desculpe. Eu desculpe. Não, galera. Na moral, imagina você tá ali, gigas, fazendo um exercício. Aí vem um cara que você olha nitidamente, o maluco deve pesar setenta quilos ou menos. E o cara mete essa, velho. Impressionante. Assim, olha lá. Isso mostra que ter músculo é diferente de ter força, né? Completamente. Boa noite. 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 Ótima vida. Eu adorei isso. Vamos fazer esse jargão agora. Mano, muito bom, muito bom. Fernando, vai pro lado. Sim? Call me a qualquer hora. Ok. Call me. Muito bom. A chave corre a minha ainda. Me liga a qualquer hora. Mano, sensacional. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado, mano. Obrigado. Tio. Não, o mais da hora, o que que a gente vê de pegadinha normalmente? A pessoa vai lá e tal, faz a pegadinha e depois ela mostra quem ela é. Mas não, mano. Depois que ele faz, ele continua se fazendo de idiota e vai embora. Ou seja, a pessoa deve ficar em choque, mano. Fala, mano, como assim, velho? É um bom dia. Mas também, tio. Não, sensacional, maluco. Não, o grandão tá sem acreditar até agora. Não, eu acho que o grandão nem fez mais a série. Falou, deixa, mano. Porque com o zelador, tipo, fez mal com uma facilidade. Eu vou fazer agora. Nossa. Não vou ver outra agora. Agora é outra. Muito bom. Ele chega meio aqui. Can I clean here? Não é problema. Ai, menina, deixa eu limpar aqui, mano. Ele é muito sem noção, velho. Mano, muito bom o vídeo dele. Muito bom. Muito escroto, né, velho? É para o peito? Não. É para o peito? É para o peito? Merecidos milhões de envios que ele tá tendo, velho. É muito bom. É pra peito? Galera, powerlifter, o que é um powerlifter? É um atleta que participa de uma competição específica que leva três movimentos, supino, agachamento e levantamento terra. E o que vale lá é a quantidade de peso, então se o cara conseguir pegar o máximo de peso, tipo mais peso do que o outro, ele ganha. É muito pesado. Eu sei que é um bom exercício para as ervas. Talvez eu possa te mostrar, mas eu não sei a técnica. Vamos ver. Não, e a menina cruzou o braço. Nesse momento, a menina deve estar assim, mano, que merda, deixa eu treinar só. Porque olha a cara dela, ó. Ela cruzou o braço. Gente, cruzar o braço é negação. Eu não quero! Ah, 10 ou 10 é pequeno, pequeno para o meu ego. O cara falou para ele, pega 10, ele não, 10 é pequeno para o meu ego. E ele foi no pesadão. Não, eu só... Pé no chão, maluco. O cara vai de dor, né? Vamos lá, Anatoly. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ele finge ainda que ele... Não, ele mete muito, tipo, o inocente. Olha como que o grandão já se prepara ali para ajudar, ó. Não, eu ficaria com medo, gente. O cara falou, mano, está muito pesado, eu diminuo. Não, eu vou tentar. Aí você já se prepara para tirar a barra do pescoço do cara. Isso. Não, está muito pesado. Pega outra. Pega outra, menina. Ele vai pegar o maior ainda. A coluna, a coluna. Desculpa. Eu acho que é... Mano, ele tem um de 40. Bom, bom, bom. Eu tenho certeza que não precisa de suporte. Para mim, eu não posso colocar. Mas 40 é bom para o meu ego. 40 é bom para o meu ego. 40 é bom para o meu ego. Você vai me machucar? Você vai me machucar? Você vai me machucar, mas... Talvez... Oh, isso é bom para mim. Não, não, não. Sim. É bom para mim. Toma! Eita! 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 muito bom mano genial genial nesse vídeo aqui ó você vai ver um cara um velho mano ele velhão vai lá faz o mesmo esquema só que a galera fica muito em choque porque ele mostra que ele é ele tira a roupa e tal fica pousando na academia surreal mano é nessa pegada só que é com tiozão clica aqui ó